E aí ó, você vai ver, daqui a pouco você tá no YouTube da sua financia. Quem? É não, YouTube, Kawaii. Tá uma live aí, é uma live aí, é? Não, não pega a internet nem. Não, ele vai tá no YouTube, ó. Eu vou apanhar a... É Marco Medring, eu vou apanhar carregador de melancia de... Como é o meu nome, seu canal? Marcos Medring, Marcos Medring, Medring. Você vai apanhar, põe lá carregador de melancia de Espírito Santo e o Turgo e aparece. O meu rádio quebrou o bagulho de... Vamos mudar a música? O meu caminhão é outro, o caminhão é outro, lá é o grado mais alto. Tem caminhão sobrenada, menina? Que é? Me mata lá. O carro é dele lá.